Eu cuidei de você, judei o meu amor E mesmo assim você me enganou Olha como você me deixou Foi um cara legal e você me traiu Não vem dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara, na festa da praça Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de cadeirinha e coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de cadeirinha e coração Vagabundo Eu cuidei de você, judei o meu amor E mesmo assim você me enganou Olha como você me deixou Foi um cara legal e você me traiu Não vem dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara, na festa da praça Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de cadeirinha e coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de cadeirinha e coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de cadeirinha e coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de cadeirinha e coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de cadeirinha e coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de cadeirinha e coração vagabundo Pensei que era só minha, mas era de todo mundo Bandida de cadeirinha e coração vagabundo Agora ajudando as teclas E aumenta o som Que a novinha tá querendo, tá tudo de bom Bem quente que eu tô bebendo, o paredão é meu Ela quer dançar, tá tudo suave, hoje vai gerar E aumenta o som Que a novinha tá querendo, tá tudo de bom Bem quente que eu tô bebendo, o paredão é meu Ela quer dançar, tá tudo suave, hoje vai gerar Hoje vai gerar E a gente se apaixona e ninguém vai embaçar Hoje vai gerar Aqui o sumigato no paredão vai tocar Hoje vai gerar E a gente se apaixona e ninguém vai embaçar Hoje vai gerar Aqui o sumigato no paredão vai tocar Vem que se apaixona com a gente Essa é a manteria com o nosso engado Juninho nas secas Pra roxar Não use mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, só me sente ver de longe Virou cara, fingiu que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no ponto, sem você eu não Vou segurar em dormir, vamos fazer assim Mas eu não me procurar, porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ele bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ele bater no dedo eu volto Ele não vale o real Mas eu adoro Mas eu adoro Não use mais o meu nome, não me telefone Por favor, não responde por mim E se me esquece, só me sente ver de longe Virou cara, fingiu que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no ponto, sem você eu não Consigo nem dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar Melhor não me procurar, porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ele bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ele bater no dedo eu volto Porque ele não vale o real Mas eu adoro Mas se o melhor você ficar calado Até calado você tá errando Isso é o preço de uma traição Não vai ter perdão Você negou quando eu desconfiei Mas procurei até que eu achei Uma mensagem no seu celular E você esqueceu de apagar Esquece, desaparece Você foi tão burro Tocou a via por uma piriguete Esquece, desaparece Você foi tão burro Tocou a via por uma piriguete Esquece, esquece Pega-se ao meu negócio em casa Mas o melhor você ficar calado Até calado você tá errado Isso é o preço de uma traição Não vai ter perdão Você negou quando eu desconfiei Mas procurei até que eu achei Uma mensagem no seu celular E você esqueceu de apagar Esquece, desaparece Você foi tão burro Tocou a via por uma piriguete Esquece, desaparece Você foi tão burro Tocou a via por uma piriguete Esquece, você foi tão burro, trocou a fiel por uma piriguete Esquece, desaparece, você foi tão burro, trocou a fiel por uma piriguete Esquece Olha menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho Essa pegada é top, no balanço do bozinho Menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho Essa pegada é top, no balanço do bozinho Empina, desce, empina Empina, empina, empina Desce, empina Olha menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho Essa pegada é top, no balanço do bozinho Menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho Essa pegada é top, no balanço do bozinho Empina, desce, empina 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 Empina, empina Desce, empina Desce, empina E já doé Mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê faz tanta falta, e o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender, te esquecer Foi mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi mas não é mais, a número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender, te esquecer Foi mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi mas não é mais, a número um da minha vida Já foi mas não é mais, a número um da minha vida Foi mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi mas não é mais, a número um da minha vida Se tente dizer Mas eu já superei você Sucesso na impressão Sucesso pra você Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado E que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria E o que? Ô senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Senta, senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Dentro do carro Eu deixo você louca de vontade Pra ficar comigo de olho com cara de safado E que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, senta, senta Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta Senta, 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 senta Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Pra pra cima Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta E senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Eu deixo você louca de vontade Pra ficar comigo, te olho com cara de safado E que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria E o quê? Dentro do carro, hoje vai ter putaria Vai rolar putaria assim, ó Olha aqui, senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta E senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria E vem comigo assim, vai Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, senta, senta Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, senta, senta Senta, senta Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, senta Senta, senta Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, senta, senta Bora pra cima, bora pra cima Sucesso Sheila, eu quero ver você dançar Vem cá comigo balançar Desse swing você vai gostar Sheila, eu quero ver você dançar Vem cá comigo balançar Desse swing você vai gostar E vem, dança comigo, vem É lamba azul que vem dançar, meu bem E vem, dança comigo, vem É lamba azul que você dança, vem E vem, dança comigo, vem É lamba azul que vem dançar, meu bem E vem, dança comigo, vem É lamba azul que você dança, vem Cheira, eu quero ver você dançar Vem cá comigo balançar Desse swing você vai gostar Cheira, eu quero ver você dançar Vem cá comigo balançar Desse swing você vai gostar E vem, dança comigo, vem É lamba azul que vem É lamba azul que vem dançar, meu bem E vem, dança comigo, vem É lamba azul que você dança, vem E vem, dança comigo, vem É lamba azul que vem dançar, meu bem E vem, dança comigo, vem É lamba azul que você dança, vem E vem Sucesso E cega, 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 tira e forró cingado Pra tocar no paredão Ficar bem ainda Ficar bem, eu não quero um pau membro Ficar bem, eu não quero não dar mais Ficar bem, eu não quero um pau Ficar bem, eu não vou me deixar em paz Quando eu te olhei, cantou Você logo me conquistou Em meus sonhos imaginei Você é tudo o que eu sonhei Fica, ei, oh Não te quero, vou embora Fica, ei, oh Não, não quero, não dá mais Fica, ei, oh Não te quero, vou embora Fica, ei, oh Me deixa em paz É que essa é a modera, ouvir É blocado o paredão Quando eu te olhei, amor Você logo me conquistou Em meus sonhos imaginei Você é tudo o que sonhei Agora você diz pra mim Que acabou e chegou ao fim Eu te peço, amor, não vá Fica comigo e nem me amar Fica, ei, oh Não, não quero, vou embora Fica, ei, oh Não, não quero, não dá mais Fica, ei, oh Não, não quero, vou embora Fica, ei, oh Não, não quero, não dá mais Eita mulher doideira Gostosa demais E o teu rebolado É que me satisfaz E quando ela dança A galera se assanha Encostado pega, pega Vem na dança do arranha Arranha, arranha Arranha, arranha Arranha, arranha Arranha, arranha Arranha, arranha Arranha, arranha E arranha a barriguinha dela E arranha o corpinho dela Arranha a cabecinha dela E quem gostar Tu pega, pega Vem na dança do arranha Arranha, 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 arranha Arranha Bora, 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 bora Eita mulher doideira Gostosa demais E o teu rebolado É que me satisfaz E quando ela chega E o povo se assanha Engroçado pega a perna E na dança tu arranha Arranha, 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 arranha Vai! Oi! E arranha, 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 arranha Ai! E arranha a barriguinha dela É arranha o pedinho dela E arranha a cinturinha dela E quem gostar tu pega, pega, vem na dança tu arranha Arranha, 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 arranha Arranha, 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 arranha Vai! E arranha, 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 arranha E arranha, 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 arranha Volta pra cima na pressão Pega assim de ponteiro e corra seu vingado Pega assim de ponteiro e corra seu vingado Para chamando pegada É junho das séculos, é sabudo na guitarra Chico Rama da batera Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Eu quero um lobby com você Eu te liguei, você não me atendeu Na minha casa não me recebeu Me diga onde você está E pra eu poder te amar Eu vou te procurar Eu vou te procurar Eu vou te procurar Pra eu poder te amar Ê, 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 o lobby com você 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 Cara balança Quer passar pegada Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Eu quero um lobby com você Eu te liguei, você não me atendeu Na sua casa não me recebeu Me diga onde você está E pra eu poder te amar Ah, eu vou te procurar Ah, eu vou te procurar Ah, eu vou te procurar Pra eu poder te amar Ê, ê, um lobby com você Ê, ê, um lobby com você Ê, ê, um lobby com você Ê, 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 um lobby com você Ei, 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 um love com você Para balançar, para tocar no paredal Chamando a perrada do papai Música Como eu sequer amou, sequer amou 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 Música Me pensou, minha vida mudou Preenchou meu coração, tirou da solidão Já não vou mais, ficar sem você Não quero te perder, não quero te perder Vem que eu te quero amor, te quero amor Eu te quero amor Você chegou, minha vida mudou Preenchou meu coração, tirou da solidão Já não vou mais, ficar sem você Não quero te perder, não quero te perder Vem que eu te quero amor, te quero amor Vem que eu te quero amor, te quero amor Vem que eu te quero amor, te quero amor Eu te quero amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se prepare galerinha que vai começar Forró, se o engado que acabou de chegar A noite de ano tem o seu separar A nova dança vem comigo dançar Se prepare galerinha que vai começar Forró, se o engado que acabou de chegar A noite inteira tem penseiro sem parar A nova dança vem comigo dançar Se nenhuma galera ali querido venha no salão Forró, se muito preparar Pra botar pressão Só vinha pra dançar Com o bombom no chão Até a nova dança Com o bombom no chão Se nenhuma galera vem pra me dar Com o bombom no chão Tudo mais preparado Pra botar pressão Só vinha pra dançar Com o bombom no chão Até a nova dança Com o bombom no chão E pega um bombom no chão Chão, 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 chão Com Olá, chão, chão hochão no chão 呀, chão, chão Hasta o bombo no chão Add rocha Menino Se prepare galerinha que vai começar Pode ligar do que acabou, chega A noite inteira tem piseira sem parar A nova dança vem comigo dançar Se prepare galerinha que vai começar Pode ligar do que acabou, chega A noite inteira tem piseira sem parar A nova dança vem comigo dançar Chama a galera, ria pro meio dos talão Tudo preparado, quando não tá pressando Só vem a bota chando com o pão do chão Se a nova dança vem com o pão do chão E a galera vem pro meio dos talão Tá tudo preparado, quando não tá pressando Só vem a sensação que o pão do chão Se a nova dança vem com o pão do chão E vai ficar o pão do chão Chão, 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 chão Pão do pão no chão Chão, 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 chão Pão do pão no chão Chão, 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 chão Pão do pão no chão Chão, 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 chão Vai ficar o pão do pão Chão, 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 chão Boa 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 no céu Até o bobo no céu Na sexta-feira eu já começo na barra Eu pego tudo, não dispenso nada Me enjoo de coca, papai não dispensa E quem quiser é só chegar aqui eu E o papai não dispensa O papai não dá tela Me enjoo de coca, eu molho pro papai Vem que o papai pega E o papai não dispensa E o papai não dá tela Me enjoo de coca, eu molho pro papai Vem que o papai pega Para Júnior na Seca, as comandando tudo Vai! A sexta-feira eu já começo na barra Eu pego tudo, não dispenso nada Me enjoo de coca, papai não dispensa E quem quiser é só chegar aqui eu E o papai não dispensa E o papai não dá tela Bijo de coca, eu molho pro papai Vem que o papai pega Bora, bicho de coca, eu molho pro papai Bora, bicho de coca, eu molho pro papai Bora, bicho de coca, eu molho pro papai E se é que se é uma beleza E se é uma beleza E se é uma beleza Que a minha beleza Sucesso! A minha beleza Hoje tô liberado, vou cair na zoeira Bebê dança, forró e parria a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Eu espalhei tudo que se vire pra juntar Hoje tô liberado, vou cair na zoeira Bebê dança, forró e parria a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Eu espalhei tudo que se vire pra juntar Ei, DJ, me deixa o som tocar Hoje eu quero beber até o dia clarear Ei, DJ, me deixa o som tocar Eu vou dançar, forró até a cerveja acabar DJ Hoje tô liberado, vou cair na zoeira Bebê dança, forró e parria a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Eu espalhei tudo que se vire pra juntar Hoje tô liberado, vou cair na zoeira Bebê dança, forró e parria a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Eu espalhei tudo que se vire pra juntar Ei, DJ, me deixa o som tocar Hoje eu quero beber até o dia clarear Ei, DJ, me deixa o som tocar Eu vou dançar, forró até a cerveja acabar Ei, DJ, me deixa o som tocar Hoje eu quero beber até o dia clarear Ei, DJ, me deixa o som tocar Eu vou dançar, forró até a cerveja acabar DJ Sucesso! Sucesso! Eu vou dançar, forró até a cerveja Eu vou dançar, forró até a cerveja E mostra pro papai E mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô, novinha E mostra pro papai E mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Mas você malha De segunda a sexta-feira Vem de semana é só zoeira Dançar a noite inteira Dançar a noite inteira E a fim de semana Vou cair na bagaceira Vou dançar a noite inteira E aqui é só zoeira Alô, novinha E mostra pro papai E mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô, novinha E mostra pro papai E mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Bora balançar Alô, novinha E mostra pro papai E mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô, novinha E mostra pro papai E mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Mas você malha De segunda a sexta-feira Vem de semana é só zoeira Dançar a noite inteira E a fim de semana Vou cair na bagaceira Vai ter horror a noite inteira Vou cair na zoeira Alô, novinha E mostra pro papai E mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô, novinha E mostra pro papai E mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô, novinha E mostra pro papai E mostra como é que se faz Você é linda, gostosa demais Alô, noquinha, e moça pro papai E moça como é que se faz Essa linda é gostosa demais Bora balançar Agora meu vereador Raimundo Sintravi Agora professor Alessandro Meus patrocinadores oficiais Vou vir dançar o meu pinceiro Essa é bola, não tem segredo É sucesso no Brasil inteiro É a madida, é a imbocada, é a pedaço, é o som do meu som Vou te mostrar agora a nova onda Vem dançar Eu disse bem, novinha, sapatinho Você vai perder a linha Você vem dançar Vem dançar a sua cadinha Vem dançar comigo Vem, 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 vem Tem que dançar o meu pinceiro É só que é bola, não tem segredo É sucesso no Brasil inteiro É a madida, é a imbocada, é a pegada, se ligar É o som do meu som, vou te mostrar Agora nova onda Agora nova onda, sim, vem Vem, vem, novinha, vem, gatinha Vem fazer a sua cadinha Vem dançar comigo E você vai perder a minha Vai Vem dançar Só na sua cadinha Só na sua cadinha Só na sua cadinha Vem, 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 vem assim Olha que é só na sua cadinha Só na sua cadinha Só na sua cadinha Só na sua cadinha Eu disse Só na sua cadinha Só na sacadinha, só na sacadinha, só na sacadinha, só na sacadinha Olha só assim, olha aqui só na sacadinha, só na sacadinha, só na sacadinha, só na sacadinha Agora o Júnior na sacra, as comandadas É com a Simone, ele toma sumigado E é mais uma pegada, é o mais novo suí E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus naves giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você resistiu, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você resistiu, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus naves giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você resistiu, eu vou me entregar Você resistiu, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você resistiu, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Segura Segura Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só E não se fofa Não se apega E vai tirando o olho dela E não é pro teu bico Ainda mais que tu é liso Não tem que te correr o risco Se tu vai pagar, amigo E tem que ter dinheiro E tem que ter Tem que se dar ativa Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Interesseira É beca Vai de carro Que tu pega Para balançar Pega essa bandeira ao vivo E essa quebra toca no coração Para dar Para pegar essa bandeira ao soncado Olha só A rebeca Olha o chote Coladinho dela E não se fofa Não se apega E vai tirando o olho dela Olha só A rebeca Olha o chote Coladinho dela E não se fofa Não se apega E vai tirando o olho dela E não é pro teu bico Ainda mais que tu é liso Não tem que te correr o risco E tu vai pagar, amigo E tem que ter dinheiro Mas tem que ter Tem que se garantir parceiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Interesseira Rebeca Vai de carro Que tu pega Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Tem dinheiro Ela só sai com quem Interesseira Rebeca Vai de carro Que tu pega Ela só sai com quem Ela só sai com quem Ela só sai com quem No começo No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro Lembro quando Ela dizia Vou desligar Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Também que eu aceitei por um instante Mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Também que eu aceitei por um instante Mas a verdade é que amante não quer ser amante No momento eu me entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando ela dizia Eu vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra 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 É uma ciumeira atrás da outra